Fala galera, tudo bom? Alex Moura quem fala, no vídeo de hoje eu vou te falar como que eu faço pra concretizar as metas que eu tenho pra minha vida. Não tem dessa, tá? Ó, eu tenho minha empresa aqui, meu e-commerce é uma coisa, minha vida é outra, é uma coisa só. Eu vou te falar como que eu faço pra te ajudar a você a conquistar as suas metas, os seus sonhos. E eu não quero falar que sonho, não existe sonho, existe meta. Sabe aquilo que você acha que é absurdo, que talvez você nunca vá conquistar? Talvez você conquiste. Por que não? Por que não? Quem disse que não? Eu tenho uma sanguínea de tese, se alguém já fez, então eu também posso fazer. Eu sempre brinco assim, como é que o Silvio Santos, cara, tem nove empresas, né? Construtora, contabilidade, um monte de coisa. Hoje eu sei como, e eu sei como fazer. E eu não sabia como, olha que interessante. E aí eu quero começar pela primeira dica, tenha uma visão de 20 anos. Como que você quer estar daqui a 20 anos? Ah, a vida é longa, ok? Mas pensa em 20 anos. Não importa se você tenha 40, 50, 60, não importa. Pensa como você quer estar daqui a 20 anos. Aí eu vou pra segunda estratégia que eu sigo. Primeiro eu ponho uma visão de 20 anos, e essa visão de 20 anos põe exatamente como você quer estar na sua vida. E até no seu relacionamento. Quantos filhos você quer ter? Se você quer ter filhos? Se você quer ser casado ou casada? Como que é a sua vida? O seu relacionamento? Como que é o seu dia perfeito? Sabe aquele dia perfeito? Como você acorda todos os dias? Daqui a 20 anos. Vou te dar uma dica. Essa visão de 20 anos, todo ano a gente vai consultar lá a visão de 20 anos. E a gente vê se tá de acordo com o que você tá. E tá tudo bem se você querer mudar. Eu sempre tô mudando minha visão de 20 anos. E como eu falei, tá tudo bem. Porque agora eu ancoro no segundo passo. Que é o que eu tô quase todo dia tendo contato. Que é as minhas metas de 12 meses. Por exemplo, minha visão de 20 anos, eu quero ter, por exemplo, 100 milhões de reais. Das minhas metas financeiras, eu quero ter 100 milhões de reais aplicados. Daqui a 20 anos, ok? E tem outras coisas também. Eu quero ter uma casa na praia, de vidro, por exemplo. Eu tenho a minha visão. Eu quero ter dois filhos com a Natália, minha esposa. Eu ponho o meu dia perfeito, eu acordo, eu vou correr na praia de manhã. A música que eu tô ouvindo. Isso é a minha visão de 12 anos. Eu coloquei em vários setores, ok? Falei a financeira pra você. Tem a empresarial. Como que eu quero estar daqui a 20 anos? Eu quero continuar com o meu canal no YouTube. E acontecer uma transformação nele. Porque é o que eu imagino pra daqui a 20 anos. Eu coloquei no ramo desenvolvimento pessoal. Que cursos que eu quero, que habilidades que eu quero desenvolver daqui a 20 anos. Eu quero ser experto em quê? Eu desenvolvi as minhas habilidades pessoais, empresariais, família, relacionamentos. Financeiro, ok? Isso não tem nada a ver com empresa. Empresa é construção. É outra coisa. Financeiro é outra. É teu, pessoa física. Desenha tudo isso. E aí, com a tua visão de 20 anos, eu criei as minhas metas de 12 meses. O que eu tenho que atingir em 12 meses? Que tá de acordo com os 20 anos. Tem coisas que, meu... Aí eu começo a deslinchar. E aí, de acordo com a minha visão de 12 meses, legal, isso eu vou atingir esse ano. Então eu quero lá, daqui a 20 anos, ser trincado, barriga tanquinho, por exemplo. Só que eu tô com 100 quilos, tô acima do peso. E meu peso ideal é 82 quilos. Então minha meta, até o final do ano, é chegar em 85 quilos. Olha só que interessante. Minha meta é de 12 meses. Ah, eu quero... Falando de e-commerce, eu quero estar vendendo, dominar o algoritmo da B2W, do Mercado Livre, vender 100k mês em cada um. É a minha meta. Beleza, minhas metas anuais. Eu ponho a meta do ano. E sempre, às vezes, eu apago e escrevo outra coisa. Vou reajustando ela. Eu tenho que ter um norte que eu tô acordando pra seguir. E aí vai muitos dos valores que eu tô seguindo, que eu quero pra minha vida. Não vou falar de valores aqui. Já falei de valores pra você. E aí, eu vou... Pego minhas metas semanais. Eu pego do ano. Legal, vou desenvolver isso. Vou trazendo em cada área as coisas que eu quero seguir. E vou distribuindo na minha semana. Tá entendendo como você traça metas e se concretizam? E aí, o que você tem que fazer? Eu chamo isso de o dia sagrado. O dia sagrado, pra mim, é domingo. Todo domingo, eu paro 20 minutos pra pegar o meu Google Agenda. Olho as metas que eu fiz na semana passada e o que eu não fiz. Distribuo pra semana. E vejo se as minhas metas estão de acordo com as minhas metas de 12 meses. E no domingo, eu delego exatamente como vai ser de segunda a sábado. Não só no trabalho, mas em todas as áreas da minha vida. Que, ó, quinta-noite, jantar com o meu amor. Importante pro meu relacionamento. Segunda-feira de manhã, eu vou correr. Semana eu consigo correr na quinta também. Porque eu quero perder peso. E você construir a tua semana. Se você faz só o que você quer fazer, o que é gostoso fazer durante o dia. Ou se você faz o que o dia te pede, a demanda te pede. Você tá seguindo a onda. E tá seguindo a onda, você vai chegar a onde a onda te deixar. Você é um adulto hoje. Você não tá mais... Você não precisa ficar o dia inteiro no TikTok, no Instagram, perdendo vidas de outras pessoas. Se você determinou exatamente o que você quer em 20 anos. E aí você traz só as metas de 12 meses. E você tá fazendo as metas semanais no domingo, no teu dia sagrado. E definindo o que você vai executar. Alex, eu sou a CLT. Ok. Tranca na agenda o tempo que você vai estar no teu trabalho. E diz no teu trabalho que horas dentro do teu trabalho. Você vai ter tempos pra você, de repente, consumir um curso. Estudar um livro, ler um livro. O que você vai consumir pra estar de acordo com a tua meta anual. Alex, eu quero construir um novo negócio. Então você precisa estudar. Determina que tempo você vai passar estudando com seus filhos. Se você tem filhos. Você tem que planejar tudo isso. Porque aí você é um adulto. E isso é disciplina. Você não constrói nada se você não tiver disciplina. O trabalho te força a construir disciplina. E isso aqui, pra metas, não é sonho. É meta. Onde você quer chegar, cria suas visões. Deixa um comentário. Você cria suas metas? Ou se você vai criar suas metas depois desse vídeo. Te vejo no próximo vídeo.